Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da PM São Paulo e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas de matemática para o concurso de soldado da PM São Paulo. Olha aí na telinha. Matemática para a PM São Paulo, gabarite à prova com o método MPP. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, em algum lugar tem o link do material. E precisamos da sua ajuda. Rumo aos 500k, aos 500 mil inscritos. Falta muito pouco e precisamos, como eu falei, da sua ajuda. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, sem mais delongas, sem querer querer corococó, caneta e papel na mão, simbora, vamos para cima da Unesp. Está aí as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, é de verdade, vamos para cima. Vamos com tudo. Que esse ano, com certeza, vai ser um ano de aprovações em massa aqui no Matemática para passar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Tudo lindo. E vamos lá. Primeira questão, porcentagem. Quer um tema certeiro na sua prova? Está aí, porcentagem. Uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80 eram femininos. Legal. Dois uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% dos femininos apresentaram defeitos. Tudo lindo. A porcentagem de uniformes defeituosos em relação ao total de uniformes comprados foi Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Vamos lá. Um sapatinho. Primeiro passo, organização. Para facilitar a nossa vida, vamos utilizar nesse probleminha a técnica das ramificações. É a técnica da árvore. A gente vai ramificando aí as informações. Aí vai dar um aspecto de uma árvore. Então, vamos lá. Temos aqui o total. 250 uniformes. Aí eu vou ramificar aqui. Desses 250 uniformes, 80% eram femininos. Então, eu já vou fazer o cálculo aqui. 80% de quanto? De 250. Então, 80% eram o quê, pessoal? Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. 80%. 80% eram femininos. Então, eu vou pegar aqui 80% de 250. Acha 10%, repete na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, voltando uma casa, dá 25. Então, se 10% vale 25, 80% vai ser 8 vezes esse valor. Então, já estou fazendo a quantia aqui em cima. 8 vezes 25 vai dar 200. Então, dos 250 uniformes, já sabemos que 200 eram femininos. Se de 250, 200 eram femininos, 50 eram masculinos. É só você subtrair. Não é isso? Zero trauma. Já fiz aqui a quantidade de uniformes masculinos. Então, eu já tenho a quantidade de uniformes masculinos. Agora, qual é a parada? Eu tenho que encontrar os defeituosos. Está aqui. Eu tenho que encontrar os defeituosos. Então, vamos lá. Uniformes femininos defeituosos. Olha lá no texto. Ele fala que são 5%. 5% de quanto? De 200. Legal. Aí, vamos lá. Pensa comigo. Zero trauma. 10%. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Então, quanto vale 10% de 200? 10% de 200 vale 20. Se 10% vale 20, 5% é a metade. Então, eu já sei a quantidade de uniformes femininos defeituosos. Agora, vamos lá. Masculino defeituoso. Aí, eu volto lá no texto. 10% lá no texto. 10%. Então, 10% dos uniformes masculinos apresentavam algum tipo de defeito. Aí, eu vou meter a mão aqui. 10% de quanto? De 50. Para achar 10%, zero trauma. Volto uma casa. Não troca ideia, não. Então, 10% de 50 vale quanto? 5. Então, eu já sei o total de peças defeituosos. Então, dos 250 uniformes, 15, olha que legal, 15, são o quê? Defeituosos. Só que ele quer isso daí em porcentagem. Aí, pessoal, tem que fazer a regrinha de 3. 250, que é o total, vai estar para 100%. E 15, que é a quantidade de peças defeituosas, vai estar para X. Se é uma quantidade menor de uniformes, com certeza vai ter um percentual menor. Então, é direta. Se é direta, nem troca ideia. Cruza. Se é direta, cruza. Deixa eu sair daqui porque vai cortar. Vamos lá. Cruzando aí os caras, vai ficar 250X igual a 15 vezes 100. Deixo em forma de produto para a gente passar o facão no final. X vai ser igual a 15 vezes 100 sobre 250, não é isso? Só que 250, pega a visão, não é a mesma coisa que 5 vezes 50? Sim ou não? O aluno tem que ter essas malandragens. Por quê? Botando na forma de produto fatorado, eu vou passar o serol agora. 15 por 5, ó. Pou, pou, vai dar 3, ó. 100 por 50, ó. Pou, pou, vai dar 2. Então, X vai ser igual a 3 vezes 2, que vai dar 6%. Olhando aí as opções, qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra E, de eu vou passar na provinha da PM São Paulo. Lindo? Passamos agora para a segunda questão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Vamos lá, simbora, para cima deles. Olha aí, pessoal. O terreno retangular, agora vamos para a geometria plana, mostrada na figura, cujas medidas dos lados estão na razão de 1 para 3, tem 1.200 metros quadrados de área. Logo, o perímetro desse terreno é igual. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Ele quer saber o perímetro, não é isso? Mas, para achar o perímetro, precisamos dos lados, que no caso aqui é X e Y. Ele fala que os lados estão na razão de 1 para 3, ou seja, está do menor para o maior. O menor é o Y e o maior é o X. Então, Y está para X. Deixa eu melhorar isso daí. Y está para X, assim como 1 está para 3. Probleminha que fala de razão. Probleminha que fala de razão. Então, coloca o K que vem a solução. Então, vamos colocar todo mundo em função do K. O Y vale 1K e o X vale 3K. Beleza? Então, pessoal, já sabemos aí, já colocamos todo mundo em função do famoso K. Por quê? Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos achar o valor do K, porque ele deu para a gente o valor da área. E como é que a gente calcula a área do retângulo? É base vezes altura. Seria X vezes Y. Só que o X vale quanto? 3K e o Y vale K. Substituir. Tudo lindo. Agora, mete a mão. Deixa eu sair dali que vai cortar. Vai ficar 3K ao quadrado igual a 1.200. Tudo lindo. O 3 está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. 1.200 dividido por 3 vai dar 400. K vai ser igual a raiz quadrada de 400, que sabemos que é 20. Se o K vale 20, eu já tenho o valor do X e do Y. O Y é igual a 1K. Então, o Y vale quanto? 20. O Y vale 20. O X é igual a 3K. O K vale 20. Então, 3K vai valer quanto? 60. Então, eu já tenho aqui a medida dos caras. A base vale 60. E a altura vale 20. Para você não ficar somando 1 a 1, eu vou te dar aqui um macete. Perímetro do retângulo é igual ao dobro da soma da base com a altura. Sempre. Beleza? Aí você já faz o cálculo direto. Então, vamos lá. Perímetro vai ser igual ao dobro da soma da base com a altura. Essa daí você não sabia, hein? Então, perímetro vai ser igual a 2 vezes 80. 2 vezes 80 vai dar 160. Gabarito, letra C. Legal? Então, tema certeiro, né? Áreas e perímetros sempre caem na prova da PM. E esse ano não vai ser diferente. Já sabemos que o concurso já foi autorizado. E a antecipação aos estudos vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, já lançamos o curso para esse ano. Não deixe para estudar perto da prova. Não espere o edital sair, porque a matéria é sempre a mesma. Então, a gente já sabe o que vai ser cobrado. Então, pessoal, antecipe seus estudos. O curso já está à venda. E esse curso pode mudar a história da sua vida. Já aprovamos vários alunos. E esse ano não vai ser diferente. No final dessa aula, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Zero trauma. Passamos aí para a próxima questão. Agora vamos de geometria espacial. Assunto áreas e volumes. Olha que legal. Um bloco de madeira com o formato de um paralelepípedo reto retângulo, conforme mostra a figura, cujas dimensões indicadas estão em centímetros. Se a soma das áreas de duas de suas faces indicadas por A e B na figura é igual a 200 centímetros quadrados, então o volume desse bloco é... Pessoal, questãozinha interessante. Primeiro, ele fala da área. Então, a soma dessas duas regiões pintadas é igual a 200. Ele fala isso na questão. Então, vamos lá. A área da região A. Isso aí nós já temos. Vai ser base vezes altura. Vai ser 2X vezes X, que vai dar 2X ao quadrado. Falta agora encontrarmos a área da região B. O teto... Olha aí para a sua sala. A área do teto é igual à área do chão. Então, a área do chão é igual à área B. Então, quanto vale a área do chão? Base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Vai ser 3X vezes 2X, que vai dar 6X ao quadrado. Legal? É só você projetar o teto, né? A área do teto é igual à área do chão. Então, se a gente encontrar a área do chão, a gente está encontrando a área do teto, que é a área B. Aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos somar essas duas áreas. 2X ao quadrado mais 6X ao quadrado tem que ser igual a 200. 8X ao quadrado é igual a 200. Tudo lindo. 200 dividido por 8 vai dar 25. Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 25. Que vai dar quanto, Marcão? 5. Se a gente tem o valor de X, a gente consegue matar a questão. Por quê, pessoal? Qual é a formulazinha do volume do paralelopípedo pelo método MPP? É CLA, comprimento, largura e altura. Então, vamos lá. Quanto vale o comprimento? 3X. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Quanto vale a largura? 2X. 2 vezes 5 vai dar 10. Quanto vale a altura? A altura é igual a X. Então, a altura vale quanto? 5. Aí, é só substituir. Comprimento, largura e altura. 15 vezes 10, 150. 150 vezes 5, 750 centímetros cubicos. Cabarito, letra E. De eu vou passar na PM São Paulo. Legal? E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessas questões? A Unesp é aquela banca que segue sempre o mesmo padrão. E se tratando de PM, cara, é sempre a mesma coisa. Não muda nada. É sempre a mesma coisa. Na primeira prova que ocorreu ano passado, rolou um certo pânico. Mas, na minha opinião, foram as mesmas questões. Só que as questões foram trabalhosas. Eles usaram números quebrados, muita continha, muita matemática básica. E aí, complicou a vida do guerreiro. Por isso que a galera achou a prova difícil. Mas, se você olhar com carinho, ela não foi difícil. Foi uma prova trabalhosa. Beleza? Então, cuidado. Às vezes, a banquinha pode ser covarde? Pode. Só que você tem que estar preparado. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. Você tem que estar preparado. Por isso que no nosso curso da PM, colocamos lá para você um curso de nivelamento. Onde trocamos uma ideia de contas com vírgula, matemática básica, enfim. E, claro, você vai ter acesso também ao método MPP. E, para mostrar para você que estamos no caminho certo e que arrebentamos ano passado na prova da PM São Paulo, olha o caso de sucesso. Para a gente relaxar um pouquinho, tirar a atenção da aula. Olha aí, pequenininho. Olha aí, pessoal. Ele mandou para a gente lá no Instagram. Caso de sucesso. Preste atenção. Consegui acertar 12 de 15 na PM São Paulo. Usei o método MPP. Parecia que estava ao meu lado, dando a dica e a resposta. Risos. Obrigado. Super indico o curso online. Então, pessoal, sem palavras. Eu não preciso falar mais nada. Olha aí o relato do Guerreiro. Parecia que a gente estava do lado dele. Por quê? No curso online, no nosso curso da PM, a gente não fica ali, maçantemente, falando de teoria. Igual eu vejo os caras por aí. Teoria, teoria, teoria. E não vai rolar. Matemática é prática, pessoal. É a teoria já aplicada à prática. E, claro, treinamento real. Você ter o contato com as questões de prova. Isso tudo nós oferecemos lá no nosso curso. Mas, vamos lá. Daqui a pouco a gente troca uma ideia. Está aqui mais uma questãozinha. Questãozinha de regra de três. Quando cai na prova da PM, geralmente é uma goiabada. Olha só a questão. Para organizar as cadeiras de um auditório, seis funcionários, todos com a mesma capacidade, trabalham por três horas. Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o mesmo rendimento, deveriam trabalhar um total de tempo em minutos. Então, vamos lá. Uma hora tem o quê? 60 minutos. Sabemos disso. Uma hora tem 60 minutos. Então, três horas tem quantos minutos? 180 minutos. Então, eu posso dizer para você que seis funcionários levaram 180 minutos para organizar as mesas, as cadeiras do auditório. Então, a pergunta é, 20 funcionários com a mesma capacidade dos anteriores levariam quanto tempo? Com certeza menos, né? Se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, com certeza eu levo menos tempo. Então, já anota isso aí, pessoal, que vai te ajudar muito na prova. Pessoa com tempo é sempre inversa. Se eu tenho mais pessoas, com certeza eu levo menos tempo. Se é inversa, você não cruza. Você multiplica em linha. Beleza? Sempre que for inversa, você não cruza. Você multiplica em linha. Então, vamos lá. 20 vezes X vai dar quanto? 20X. É igual a 6 vezes 180. Não multiplica. Deixe em forma de produto. Por quê? A gente vai passar o facão. Olha que legal. 6 vezes 180. Dividido por quanto? Por 20. Facão, ó. 180 por 20. Pou, pou. 180 por 20. Vai dar 9. 6 vezes 9. Vai dar quanto? 54. Então, 20 funcionários levariam 54 minutos. gabarito letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito que acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos. mais um aulão para a PM São Paulo. Com certeza, você pode maratonar e assistir vários vídeos. Tem vários aulões gratuitos aqui no nosso canal. Acesse a nossa playlist que está aí, para você continuar estudando. E, claro, né, pessoal, compartilhem o vídeo, deixem aí o seu gostei, o seu joinha, que isso é muito importante para a gente. Agora, vamos lá. Vamos falar agora do concurso para soldado da PM. Pessoal, já foi autorizado o concurso. E, ano após ano, o aluno continua cometendo os mesmos erros. Ele deixa para estudar na véspera da prova. Aí vem, pô, Marcão, tem um curso. Como é que eu faço para estudar? Quero comprar o curso. Só que o cara quer comprar o curso faltando dois meses para a prova. Dá para passar? Com certeza. Aí depende de cada um. É o ideal? Não. Não é o ideal. É o que eu aconselho? Também não. A ideia é que você comece o quanto antes a sua preparação. E, pensando em você, que é esse aluno que quer antecipar os seus estudos, já colocamos a venda o nosso curso. Está aqui. É o nosso curso específico para soldado da PM São Paulo. E esse curso está com quatro bônus. Quer saber maiores detalhes? Quer saber tudo? Tudo bonitinho? Clica aqui embaixo. Tem um botão, tem um link do curso. É só você clicar que você vai ter acesso a todas as informações. Está tudo explicadinho. E, no final, tem o valor do seu investimento. Com certeza, mensalmente falando, esse investimento dá menos que uma pizza do final de semana. Aí, é o que eu sempre falo. Qual é a sua prioridade? Aí, vai da prioridade da galera. Ah, Marcão, só vou deixar para comprar o meu curso depois da Semana Santa. Tem mais um feriadão. Eu quero tomar um gelo. Eu quero me divertir. Beleza. É com você. Quem sou eu para falar que você está errado? Só que o maior bem da vida, às vezes, nós desperdiçamos, que é o tempo. E o tempo, ele não volta. 20, 30 segundos já é passado. E não tem como a gente mudar isso. Então, pessoal, é daqui para frente. Não demore para você tomar uma atitude. E esse curso pode mudar a história da sua vida. Beleza? Show de bola? E é isso aí, pessoal. Vamos à nossa mensagem? Está aqui. Não vou falar muito. Não vou me estender. Só vou deixar um recadinho para você. Que eu já ia esquecendo. Hoje à noite, vamos continuar a nossa série de resoluções de provas de Oficial PM, o Barro Branco. PM São Paulo, o Barro Branco. Então, às 22h15, você é o nosso convidado. Vai rolar mais uma correção. Beleza? E eu continuo com essa mensagem. Olha aí. Agora, se você sabe do teu valor, Então, vá atrás do que você merece. Você sabe do seu valor. Vai atrás do que você merece. A palavra certa. Diga não à mediocridade. Não seja uma pessoa medíocre. Não queira pouco para você. E não deixe ninguém dizer para você guiar a sua vida o que você tem que fazer. Você pode chegar onde você quiser. Se você sabe do seu valor, você pode chegar onde você quiser. Se você quer ser juiz, batalhe por isso. Você sabe do seu valor? Cara, vá atrás do seu sonho. Faça sua faculdade de direito. Se prepare. Quer ser policial ou militar? Cara, vá atrás. Que eu sei que você vai conseguir. Quer ser um analista judiciário? Quer trabalhar em banco? Quer passar no Banco do Brasil? Cara, corra atrás. Se você sabe do seu valor, vá atrás do que você merece. Beleza? Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos juntos. Muito obrigado pela presença de todos. E o que pedimos é o seguinte. No final dessa aula, dá o seu joinha e deixe o seu comentário aí no vídeo. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu!